Fala aí pessoal, a todos vocês que me acompanham a partir de agora, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo eu sou o Crespim, do canal Natureza em Destaque pessoal, hoje estamos chegando mais uma vez aqui no Rio Salgado, para mostrar para vocês como está a evolução do mesmo na verdade no último vídeo pessoal, que eu vim fazer aqui, o seu nível estava bem mais baixo como vocês podem ver aí ele teve um aumento ele teve um aumento significante isso porque deu uma chuva até boa no Cariri Cearense pessoal no último dia 16 deu uma chuva boa no Crato a Aurora choveu 58 milímetros Potengi fica no Araripe choveu 54 e ontem mais uma vez volta a chover na cidade do Crato e as águas do dia 16 provavelmente já estão chegando a de ontem não chegou ainda por causa da distância a água tem sua correnteza muito lenta vocês podem ver aí dá um zoom aqui dá para vocês ver que a correnteza é muito lenta e por isso leva alguns dias para chegar possivelmente lá para quinta ou sexta-feira as águas da chuva de ontem estão chegando aqui no Rio Salgado é uma chuva muito boa gente e está aí mais água indo para o nosso castanhão ah só lembrando pessoal esse vídeo está sendo produzido às sete e meia da manhã e hoje é dezoito de abril de dois mil e vinte e três está aí gente cariri cariri não choveu em todas as cidades né que nem vocês sabem eu já falei são várias cidades do cariri e não choveu em todas mas mas a do crato foi forte alguns riardos lá transbordaram e desceu para dentro do Rio Salgado o Rio Castanhão o Rio Castanhão na verdade tem recebido muita água principalmente do Rio Jaguaripo também e com isso o seu volume só aumenta para vocês terem uma ideia o assunto castanhão ele atinge o seu volume melhor volume no caso dos últimos dez anos chegando a trinta por cento de sua capacidade entendeu hoje ele está com dois bilhões e trinta e cinco milhões de metros cúbicos né é um grande volume e esse volume só tende a aumentar pessoal vocês podem ver aí o tempo está nublado lá do cariri gente é de onde vem essa 80% da água do Rio Salgado é do cariri cearense tá certo e com isso se essas chuvas chegarem que nem prevê a FUNCEM pessoal de fortes chuvas né nem está previsto para para esse mês né falta praticamente quinze dias da fim do mês de abril muita muita água ainda vai descer para o astuto castanhão se Deus quiser o castanhão irá tomar muita água Rio Salgado que eu já falei tem um percurso desde a sua nascente até o açude castanhão de trezentos e seis quilômetros de extensão e e tem vários afluentes né vários afluentes graças a Deus os afluentes que jogam água e muita água aqui para dentro para levar para o para o castanhão pessoal quero mandar aqui um abraço para encerrar esse vídeo mandar um abraço aqui para algumas pessoas que nos pedem né um comentário porque essas pessoas meus amigos não chamam nem de inscritos é a razão do meu canal existir eu agradeço demais agradeço de coração imensamente por todos vocês que estão inscritos no meu canal sempre comentando compartilhando dando like continua assim pessoal eu gostaria que você assistisse pelo menos 50% do vídeo para dar engajamento ao canal e eu quero mandar aqui um abraço gente para Poliana Bezerra o o Marcelo filho de Nenendoca eles não falaram de onde era gente né eles não falaram de onde era eu peço que vocês a gente pedir um abraço vocês é diga de onde está falando que fica mais fácil tá certo mas para a família do Marcelo também né a Nenendoca a Tandor o Macário o Cicinho deixa eu ver outros pessoal aqui gente o Gabriel Souza que é do Crajubá que é daqui do Crato né que ontem ele falou para mim que choveu muito forte no Crajubá Crajubá pessoal é Crato Juazeiro e Barbalha para quem não sabe chama-se o Crajubá tá certo o Marcelo Soares Carlos Eduardo João Eudo Gonçalves é o Hermínio Lemos Raimundo Monato José Oliveira Oliveira o Luzan Ferre um abraço Luzan Vinícius Vieira o José Dias Gabriel Fernandes Dora Moreira Chile Cavalcante Adão Richard e muitos e muitos pessoal que vem acompanhando o canal da gente vem lutando junto com a gente e isso eu só tenho a agradecer a todos vocês é e o mês de março gente que passou aí foi o mês de março mais chuvoso desde 2008 tá só pra dar uma uma lembrada aí foi o mês mais chuvoso desde 2008 tá certo pois é pessoal essas pessoas aí que pediu o abraço vocês ligam de onde está falando a cidade de onde está falando alguns aqui alguns aqui até sei né esse José Oliveira o Vinícius o José Dias é são de São Paulo tá certo pois é pessoal eu vou vou ficando por aqui que Deus abençoe a todos tá se aproximando aí mais um final de semana que Deus abençoe a todos vocês gente tá certo tô ficando nessa logo mais a gente tá vindo novamente aqui nossa lá na frente um monte de peixe tá subindo fica pulando pro outro lado a gente tá vindo aqui fazer mais cobertura do Rio Salgado a sua evolução a gente sempre vai estar aqui tá certo gente um forte abraço a todos que Deus abençoe vocês grandemente valeu pessoal um forte abraço